Quem me aleveu temos Como o céu não canto mais Quem me aleveu, sei a luz mais alé Quem marte a sombra, que o vento deste temporal As cores do mato já falam de como avançar Eu lavo o tempo por aqui Preguntando-me se ao fim Poderei sobreviver Ninguém atende que o meu ser Não esconde como o ser Só funciona porque O importante é respirar Cada dia um pouco mais Apesar do temporal É a alergia do que faz